Esse daqui é o DJ Lucasielli mulher, respeito, é na régua do Mandela Esse é o salatiel, caralho só lançar braba Bota, bota a bunda pra balançar, bunda pra bunda pra balançar Bota a bunda pra balançar, bunda pra bunda pra balançar Bunda balança, vai balançar, bunda cá, bunda balança não pode parar Bunda balança, vai balançar, bunda cá, bunda balança não pode parar O ano já tá acabando, a novinha perturbando Ela quer dançar pra mim, fazendo o quadradinho Quadradinho, 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 quadradinho Quadradinho, quadradinho, quadradinho Na moral, não me leve a mal, na moral, não me leve a mal Eu só quero saber se você tá querendo dar uma gachadinha na ponta do pão Bota, bota a bunda pra balançar Bota, 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 b Esse daqui é o Didê Lucas e Eli, mulher Respir, é na regra do Mandela Esse, esse é o salatiel Caralho, só lança a gaba Caralho, só lança a gaba Caralho, só lança